Olá pessoal, 11 de agosto de 2017, nós estamos aqui nos distritos do São Lucas Estamos fazendo o nosso segundo acelerador Com o pessoal da Soma que está fazendo a capinação, a pintura, tiquia Retirando o lambi-lambi do poste, em tapaburado, em logador Eu estou aqui com a Soma, solução e meio ambiente Estou aqui com a Priscila, William, Rogério, Alguimar e Alguimar Fazendo aí o trabalho de capinação, é isso? Que vai na frente e depois vem o trabalho de pintura E é como eu digo aqui na Vila Prudente, trabalho não para, acelera